Nayara Moura tá chegando agora pra contar que ontem dois de três postos fiscalizados foram autuados por conta do preço do combustível. Ô Nayara, mas aí a pergunta que todo mundo faz, né? Essa autuação vai resultar na queda de preço pro consumidor? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham. O Marcelo já resultou na queda do preço. Você lembra, na semana passada, quando os goianos, principalmente quem mora aqui na capital, na verdade, na Grande Goiânia, foram pegos de surpresa com alteração no valor dos combustíveis? De repente, da noite pro dia? Pois é, tinha muita irregularidade, viu, Marcelo? E por conta dessa operação do PROCON em conjunto com a Polícia Civil, muitos postos já reduziram o valor. O valor da gasolina tava variando em média R$ 5,29, do etanol R$ 3,56, R$ 3,26. Nesse posto aqui, na Praça Cívica, olha só, tudo bem que esse é um preço de aplicativo, mas o etanol já tá R$ 3,9 e a gasolina, deixa eu só ver aqui direitinho, R$ 4,39. Então, já teve uma redução significativa, viu, Marcelo? Eu vou conversar agora com o Antonísio Teixeira, que é o gerente de fiscalização do PROCON, pra gente entender o que aconteceu. Será que existe um cartel aí? Por que que os postos orquestrados reajustaram esse valor mais alto, assim, do nada? Sem o aumento da Petrobras, sem nenhuma outra medida. O que aconteceu? O que vocês verificaram? Bom dia pro senhor. Bom dia, Nayara, bom dia, Marcelo e a todos que nos assistem. Nós iniciamos na semana passada uma fiscalização, logo que de imediato constatamos que realmente o preço subiu. Semana passada foram notificados mais de 100 postos de combustíveis, dois deles foram autuados, e ontem começamos novamente esse trabalho de fiscalização pra tentar coibir dentro da lei, claro, esse absurdo, né, que os postos estão cometendo com os consumidores goianos, onde o valor foi aumentado sem justa causa. Então, ontem, nós estartamos uma outra operação, fiscalizamos ontem três postos, dos três postos, dois deles foram autuados. Pois é, então, quer dizer, a maior parte da fiscalização, né, foram autuados. O que vocês verificaram? Existe mesmo esse cartel? Eu sei que isso não é um trabalho do PROCON, mas a Polícia Civil tava junto com vocês nessa operação. Pode ser um cartel, Jerem? Como você mesmo disse, cartel é um crime, o crime é a responsabilidade pra investigar, é a delegacia do consumidor. Nós estamos fazendo nosso trabalho, inclusive ontem, no momento da fiscalização, nós analisamos notas fiscais da última semana e verificamos que, assim que eles subirem, inclusive até no dia de ontem, o valor de compra do etanol e da gasolina ainda estava mais barato do que quando eles aumentaram, ou seja, a margem de lucro deles aumentaram absurdamente, por isso, no momento da fiscalização, esse posto fiscalizado foi autuado pelo PROCON Goiás. Para que a população entenda, o nosso telespectador, o cartel seria justamente isso, essa organização de orquestrar junto a alteração de um preço que não condiz com o que foi pago ali antes, como o senhor falou, a margem de lucro deles estava enorme e sem nenhuma justificativa. Exatamente. O cartel nada mais é que um alinhamento de preço. E verificando que ontem nós observamos, através das notas fiscais, uma margem de lucro excessiva, ou seja, eles estavam comprando combustível mais barato que antes e aumentaram sem justa causa, por isso, essa empresa foi autuada pelo PROCON. Agora, isso também graças às denúncias da população. A população tem que fiscalizar também, tem que ser um fiscalizador e acionar o PROCON para poder tomar a medida cabível. vem num posto, vê que o valor foi alterado do dia para a noite, sabe que não teve nenhuma alteração a nível nacional, a nível internacional, então ela tem que ligar ao PROCON. Exatamente. Eu sempre digo que o consumidor é o nosso melhor fiscal. Façam as denúncias e deem preferência para os postos que estão comercializando um valor abaixo daquilo que está sendo praticado até o presente momento, onde diversos postos em toda a capital, e não só dentro da capital, estão comercializando um valor acima do praticado há duas semanas atrás. O Marcelo quer perguntar. Marcelo? A gente já está mostrando aí, R$ 3,29 o preço por aplicativo, para quem tem o aplicativo, R$ 3,29 é o preço para o motorista. A Nayara está sem retorno? Enquanto eu vou falando aqui, a gente vai tentar restabelecer a conexão, tá? O que acontece? R$ 3,29. Reduziu? Já reduziu. Porque estava R$ 3,67 esses dias. A Nayara está falando? Vamos tentar... Isso, vamos restabelecer o contato com ela, porque daqui a pouco ela volta. Eu tenho, inclusive, pergunta para fazer para o responsável do PROCON, tá? São 7 horas e 9 minutos. O PROCON está autuando, a polícia está investigando, inclusive já abriu inquérito à Delegacia do Consumidor, investigando também essa possível formação de cartel. Cartel é crime. E, gente, não precisa ser delegado de polícia para saber que existe um colunho, existe um combinado. Por quê? Da noite para o dia, posto vendendo etanol a R$ 2,89, sobe para R$ 3,67. Posto que vendia a R$ 3,09, sobe para R$ 3,67. Da noite para o dia, praticamente 90% dos postos de Goiânia passaram a vender gasolina e etanol no mesmo preço. No mesmo preço. É coincidência? Claro que não. É óbvio que tudo isso foi combinado, foi acertado.